Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E é um assunto aqui importante desse vídeo aqui também do canal Ára de Treino, é comentar hoje sobre a frequência cardíaca. É, a frequência cardíaca máxima. Várias pessoas enviaram aí pelo Instagram, pelo arroba Nunes Newton, que é o meu Instagram, vários directs, comentando e perguntando o mesmo assunto. O que é frequência cardíaca máxima? Já escrever aqui nos comentários de outros vídeos também. Então, por isso aí, eu estou produzindo aqui esse vídeo aí pra você que está acompanhando aqui o canal Ára de Treino há muito tempo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas também. A ideia do canal aqui é compartilhar informações aí pras pessoas auxiliando na sua saúde, no exercício físico. Então, o que é frequência cardíaca máxima? Você consegue obter esse valor que é individual, cada pessoa vai ter a sua e pode ter uma certa relação com a idade, mas não é preponderante. Pessoas de diversas idades vão ter frequências cardíacas máximas diversas, variadas. Um dos princípios do treinamento físico é individualidade. Então, pra você saber daquela pessoa qual é a frequência máxima, você precisa fazer uma avaliação física máxima. Preferencialmente numa sala de avaliação, num laboratório, por questão também metodológica e de segurança pro seu cliente, pro seu aluno, pro seu paciente. Porque as pessoas também comentam, mas o que é frequência de pico? É a mesma coisa que frequência máxima? Então, vamos esclarecer de uma maneira bem clara, bem objetiva. Quando você faz uma avaliação em laboratório, por exemplo, aqui na esteira, você vai aumentando a intensidade da esteira até a pessoa não aguentar mais correr na esteira ou caminhar na esteira. E aí a pessoa pede pra ir parando o exame, que ela está já no seu limite. Quando você chega nesse ponto, muitas vezes ela está no limite muscular, as pernas não aguentam mais correr na esteira, por exemplo, e ela pede pra parar. Isso é um teste máximo da parte física, mas em termos de frequência cardíaca, no caso do sistema cardiovascular, é o assunto de hoje. Quando você está fazendo essa avaliação e a pessoa pediu pra parar e você acompanhou essa avaliação e viu que a frequência cardíaca dela vinha subindo, vinha subindo e de repente a frequência cardíaca parou de subir. Geralmente ela fica um minuto, um minuto e meio sem subir mais. Isso é frequência cardíaca máxima. Podem procurar em qualquer livro de fisiologia do exercício que vocês vão ver essa definição por escrito do que eu estou comentando aqui no vídeo. Então, o que é por definição a frequência cardíaca máxima? É quando você avaliou aquele coração até o máximo. É como o motor de um carro, não tem como ele correr, acelerar mais rápido. Tudo bem? Então, a frequência cardíaca máxima é quando você aumenta a intensidade da esteira mais um minuto mais intenso e a frequência cardíaca não sobe mais. Essa é a meta de toda avaliação. Desde que o eletrocardiograma de esforço esteja normal, desde que a pressão arterial esteja acompanhando valores normais fisiológicos durante o exame, você deixa o paciente até o máximo, o médico vai acompanhando o exame e deixando o paciente até o seu limite muscular. E se coincidir com um limite cardiovascular, excelente! Ele está quase ali para cair da esteira, você não vai deixar ele cair da esteira, é claro. Ele já está no seu limite de corrida. E a frequência cardíaca já não subia mais, já fazia mais de um minuto que você tinha aumentado a intensidade, ele estava correndo mais rápido e a frequência praticamente era a mesma. O motor daquele carro, o coração daquela pessoa estava no seu limite. Isso é frequência cardíaca máxima de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. O que seria a frequência cardíaca de pico? É quando não atinge esse estado estável, esse platô. Então a frequência vinha subindo e o paciente pede para parar. Se você fizer um gráfico, ele vinha em ascensão e parou. Aí vem em queda, que já é a recuperação. Então se você aumentou a carga e ele pediu já para parar, não atingiu o platô, é frequência cardíaca de pico. Diferente de frequência cardíaca máxima, que atinge um platôzinho ali, um estado estável. Você aumentou a carga mais um minuto, mais intenso, a esteira ficou mais rápida, mais inclinada, mais um minuto. E a frequência cardíaca não se alterou, é máximo. Se não atingiu esse platô de pelo menos um pouco mais de um minuto, é frequência de pico. Ou seja, foi máximo do aspecto muscular. Ele não aguentou mais correr na esteira. Mas o coração que vinha subindo, parou de subir. Por que parou de subir? Porque as pernas pediram para parar o teste. Mas o motor aqui, o coração, poderia ter ido mais. Não foi até um valor mais alto, porque as pernas limitaram. Então o objetivo de todo teste é você escolher um bom protocolo para que realmente ele chegue no seu limite muscular, coincidindo com o limite cardiovascular. Muitas vezes algumas pessoas sedentárias, por limitação periférica, por limitação na musculatura das pernas, não chegam no seu máximo cardíaco. Não quer dizer que sedentário não chegue, mas é muito comum os sedentários não conseguirem ser avaliados até o máximo do seu coração. Porque as pernas limitaram. É que nem um carro, novamente o exemplo do carro. Você não consegue avaliar o motor até o limite, a potência máxima do motor de um carro, se o pneu estiver careca, se as rodas estiverem tortas. É a mesma coisa para o ser humano. Você tem uma pessoa sedentária, as pernas atrofiadas, a musculatura com pouco fortalecimento. As pernas cansam, que são as rodas do carro, e o coração, que é o motor do carro, você não avaliou até o máximo. Então, conforme a pessoa vai se condicionando, e por isso é importante o fortalecimento muscular, o treinamento de força, inclusive eu já coloquei meus e-books, meus livros, lá no Instagram, no arroba do Nis Newton. Pode procurar lá no Instagram, no arroba do Nis Newton, um link para adquirir os meus e-books, os meus livros sobre treinamento de força. Eu vou mostrar por que é importante também de força, como prescrever, como treinar, para que durante uma avaliação você tenha um bom fortalecimento muscular e consiga suportar uma carga alta, para que seu coração vá ser avaliado também até o seu limite, até o máximo. Então, aqui é para diferenciar no vídeo o que é frequência máxima e o que é frequência de pico, onde não se atinge o platô. Se você curtiu esse vídeo, clique no curtir e se inscreva aqui no canal Área de Treino, para receber mais notícias, mais informações sobre saúde, exercício físico, longevidade com qualidade. Meu nome é Newton Lunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.